Oi gente, eu sou a Dani Martinez e hoje eu tô com uma novidade incrível. Quem aí gostaria de ganhar 25 mil reais e ainda gravar com a Tassiella Alcoleia? Eu! Eu gostaria muito, gente. Mas esse desafio rense que está rolando é pra você aí que é youtuber e tem menos de 700 mil inscritos. E a madrinha desse desafio, gente, é nada mais que Tassiella Alcoleia. E corre pra se inscrever, gente, que as inscrições desse desafio vão até o dia 5 de dezembro. Então tá acabando, grava seu vídeo, se inscreve lá e participa. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link da Renze, gente, que é um shopping online super lindo. Tem de tudo lá também e também tem o link pra vocês conferirem as regras do desafio. E na semana passada eu ganhei um monte de squish super fofinho e pedi pra vocês aí darem ideias de como utilizar. Como eu tô sempre de olho nos comentários, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, eu decidi atender os desafios dados por vocês. Vamos lá pra primeira ideia? E eu me surpreendi porque muita gente pediu DIY Volta às Aulas. E uma das ideias mais pedidas foi pra criar uma capa de caderno. Então eu olhei essa patinha aqui super fofinha. E vamos ver o que a gente consegue fazer com ela? Então eu comecei com o caderno. Peguei um desses grande com a espiral. E imprimi esse gatinho fofinho pra colocar na capa. A impressão eu já fiz em papel adesivado, que facilita demais no meu trabalho. Aí é só colar na capa. E pra proteger o caderno, encape com papel adesivado transparente. Depois, usando cola instantânea, eu colei os squishies de patinha por cima das patinhas do desenho. Fica em relevo, fica super linda. É muito gostoso ficar ali apertando. Ficou linda demais, né gente? E arrasa até mesmo sem os squishies. Se você quer uma igual a essa, o desenho tá lá no meu Pinterest e o link tá aqui embaixo na descrição. E você aí também quer ganhar squishies fofinhos? Então fica ligadinho até o final do vídeo que eu já conto como faz pra ganhar. E muita gente também pediu pra decorar uma caneta. Então vamos lá ver o que a gente consegue fazer? Esse squishies já é fofo sozinho. E sério gente, é muito gostoso de apertar. Pra furar, eu peguei um palito de churrasco. E fui ali empurrando e girando bem devagar. E vai indo com muito cuidado até chegar num ponto que caiba a sua caneta. E pode usar a tela mesmo ali do lado como medida. Depois é só tirar o palito e colocar a caneta no lugar. É um pouquinho difícil ali de encaixar. Mas vai empurrando a caneta, puxando o squishie, vai bem devagar que dá certo. E já tá pronta a sua caneta mais fofa do mundo. Literalmente fofa, gente. E você pode apertar à vontade que ela volta ao normal. E o cheirinho, gente, é muito gostoso. Acho que o vídeo já tá merecendo o seu like, não tá? Clica aí no joinha. E agora imagine só na escola você arrasando com uma caneta dessas. E muita gente também comentou que adoraria que eu fizesse uma capinha de celular. Então eu peguei esse gatinho aqui super fofinho, que já é bem famoso em capinha de celular. E vou trazer uma ideia pra vocês. E é super fácil, vamos lá? Comece imprimindo algumas imagens em uma sulfite. Essas aqui que eu escolhi vou disponibilizar também lá no meu Pinterest. E aí você precisa de uma capinha transparente do modelo do seu celular. E é só recortar o desenho no formato da sua capinha. Dessas três aqui eu acabei decidindo usar essa menininha que tá bem legal olhando assim, né? Aí é só colocar por dentro da capinha o desenho, coloca o celular. E ali por fora da capinha é só colar com cola instantânea o seu squishy. E cuidado pra não colar o dedo, hein? E prontinho, gente. Sua capinha fofinha de squishy já tá pronta. E é muito fácil de fazer. E o mais legal é que você pode trocar ali o desenho do fundo sempre que enjoar. E uma dica, pesquisa lá no Google como alfapar pra celular, que tem muita coisa legal. E me diz se essa não é a capinha mais fofa do mundo. Dá vontade de ficar ali o dia todo apertando. E muita gente comentou que usaria os squishes apenas pra decorar o seu cantinho. Que é o caso desse cupcake aqui que já é super fofinho, né? E ele também vem, outros também, com uma partezinha pra você usar de chaveiro ou pendurar na mochila da escola que fica super fofo. Que é o caso também desse emoji que dá pra decorar. Mas muita gente aí deu ideia de usar ele pro volta às aulas usando ele numa coisa aí super fácil. Vamos lá ver? E eu tenho todos esses emojis aqui. Eu escolhi um e olha só como é fácil de fazer. Você vai pegar seu emoji fofinho e com a própria ponta do lápis vai empurrando ali embaixo até rasgar. E aí é só girar um pouquinho o lápis pro furo ficar um pouquinho fundo. E pronto! Tira o lápis e vira ao contrário. Coloca ali em cima e você já tem um lápis bem divertido. E você pode apertar pra desestressar, brincar com o lápis e fazer lição na escola com estilo. E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje que eu fiz com todo carinho, seguindo as sugestões dadas por vocês. E pra ganhar os squishies, basta criar uma frase com as palavras Dani e fofinho e colocar aqui embaixo nos comentários. E aquele comentário que tiver mais curtido até o dia 6 de dezembro, então dia 6 de dezembro volta aqui pra conferir, vai ganhar um kit de squishies. E vai tá rolando também um sorteio lá no meu Instagram e no meu Facebook. Então fique ligado também nas redes sociais que aí você vai ter mais chance de ganhar squishies. E você aí que é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. E não esquece de voltar aqui dia 6 pra conferir o ganhador. E a gente vai se vendo por aí. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau!